Hoje eu tô na missão de drenar essa vasca em Passa Valeta Peguei lá embaixo, como eu sempre falo Todo dreno, a gente sempre começa de baixo pra cima E tem visto operadores aí começando dreno aí de cima pra baixo Não existe não pessoal, o dreno ele é feito de baixo pra cima, tá? Eu tô de acordo que a gente vem limpando a valeta A água vai escoando Eu vou dar umas explicações aí desse vídeo Também assistir o vídeo, né? Vou assistir o vídeo de quem tá aprendendo Que às vezes uma dica aí pra você que está iniciando, ela é bem importante Tá beleza? Vamos que vamos aí Como dá pra ver aí Tem bastante água Espalhada na vasca, né? Então qual o procedimento que eu uso aqui? Isso ali que iria tolar, hein? Cê tá doido? Vamos virar! Aqui é o seguinte Vou terminar de dar mais uma puxada aqui E vou explicar a questão do galho Muita água espalhada Aqui é o seguinte pessoal Se a gente iria só dobrando o mato E ir fazendo alheio igual eu tô fazendo aqui, ó A água do meio da base Ela fica presa Pra ter que não tem por onde sair Aí você vai vendo a distância Não tem uma distância exata Mas de vez em quando 8, 8 metros 10, 10 metros Depende da quantidade de água Cê vem aqui, ó Faz um rasgo desse aqui, ó Tá vendo? Olha só o que eu tô fazendo Isso aqui na minha região A gente chama isso de galho A gente faz uma valeta Paralela pra esse pau aqui Pra que a água do meio da base Venha por onde sair Se não fizer isso O breno ele não funciona legal não Porque se a água vai correr Dentro da valeta Mas a água de chuva Ela vai ficar represada Na parte de fora Então é bem importante Que 10, 9, 8, 8 metros Dá esses cortes É que tem água Vou dar outra explicação já já Sobre a cação da canteira É só terminar essa puxada Pra eu poder dar Dar outro pulo Aqui Aqui é o seguinte, ó Toda vez que eu andar com a máquina Nunca emborca a caçamba toda De repente se emborcar a caçamba toda Se der pressão Vai ficar enrolado Então deu o tom todo Dei meio tom Se a caçamba emborcar assim, ó E der pressão Aí vocês estão enrolados Mas tipo importante Também pra quem tá iniciando Aqui eu queria fazer Um os e-mars aqui fora Mas como é que sai No meio dessa água aí Entendei Complicado Vou tentar Pegurar a câmera depois aqui Vou dar uma acelerada Entendeu? Olha que roma aí, pessoal O perigoso, pessoal Da limpeza de valeta É isso aqui, ó É os poços que tem no meio da varga Esse aqui eu já sabia Porque esse aqui foi eu que fiz Então eu já sabia que existia esse poço aqui Deu até uma limpezinha ali Mas tem lugar Que a gente não conhece E os proprietários Fazem aí o poço Depois beber água Enche a valeta E do jeito que a gente vem Limpando a valeta Se cair dentro de um poço desse aí, ó Aí dá ruim Aí o que eu fiz? Eu vim de lá pra cá Virei a traseira da máquina Um pente aqui Dei e volta por lá Eu achei muito estranho pra passar aqui, ó Dei e volta por lá Pra dar continuidade aqui Eu caí dentro de um poço aí Uns tempos atrás aí Que eu vou te falar, hein Mandei ruim pra sair Mas graças a Deus Esse lugar aqui eu conheço Deu pra Deu pra me livrar dele Mas É isso que a gente tem que ficar atento aí Sempre perguntar ao dono da propriedade Ver se não tem algum poço Aqui, ó Esse poço aí deve ter mais ou menos Um metro e meio de fundura Tá aí aí dentro O cara tá enrolado, hein Eu sempre falo A máquina afundou Vê que vai entrar água Desliga a máquina Não tenta sair Porque o que que acontece Já tá quase na fama o pneu, hein Vê que tá aqui Vamos que eu vou lá Porque o que que acontece A máquina afundou Você desligou a máquina Vai arrumar outra Vai jogar pra fora É só esgotar o óleo Trocar filtro Descer o bambu de novo E se largar Entrar água no motor Com ela funcionando Já era Você bate o motor da máquina Dependendo da máquina Vai gastar uns 50 mil aí Pra Pra fazer o motor Essas máquinas eletrônicas aí Motor Essas máquinas novas, né Os motores são bem caros Pegadito aí E vamos que vamos Vamos botar pra adorar Pegando pros teminha aí Eita Vamos que vamos Vamos assim Vamos fazer Aí, ó Vou levantar a caçada aí Vai descobrindo a roda Mas tá tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos que vamos É, pessoal Por hoje é só, hein Arrebentou a mangueira Aqui de baixo Aqui, ó Eu não sei qual mangueira Que é Eu sei que arrebentou Que eu tô sentindo O cheiro do óleo hidráulico Vou jogar pra fora Pra tentar ver Qual mangueira Que arrebentou É complicado Essa máquina Tá na estouração De mangueira Terrível Mas Só acontece Com quem trabalha Faz parte do show Valeu Vou pipando por aqui Obrigado a você Vou botar o final Vai ter como mostrar Mais de serviço Vou jogar essa máquina Pra fora Valeu Um forte abraço A todos E até a próxima Se Deus quiser Vamos juntos, hein, pessoal Valeu